É preciso rever o BNDES, o papel do BNDES, o trabalho do BNDES, o financiamento do Finame, que esse ano praticamente foi muito, muito baixo. Então o BNDES precisa ser revisto, precisa dar força para o BNDES. E o outro ponto que eu gostaria de ressaltar também é a questão dos investimentos, das privatizações. As privatizações precisam avançar de maneira mais rápida, mais célebre, porque isso vai ser uma possibilidade de negócios, de desenvolvimento e de geração de emprego. Legenda por Sônia Ruberti